Caminha-se do lado Como se chegando atrasado Andasse mais adiante Carrega O peso da dor Como se portasse metade Uma dor O mundo me vê os históricos Uma coisa que os valha Óbios, ébios, arrocheios e golpes Não me toquem nessa dor Era tudo o que me sobra Sofrer vai ser A minha última hora Era tudo o que me sobra Sofrer vai ser A minha última hora Era tudo o que me sobra Sofrer vai ser A minha última hora Era tudo o que me sobra Sofrer vai ser Sofrer vai ser Sofrer vai ser Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Seu O homem combator É muito, é muito mais adiante Caminha-se de um lado Como se chegando atrasado Eu nasço mais adiante Carrega O peso na dor Como se portassem em itália O futuro é Um milhão de dólares Uma coisa que usaia Óbvios, perdem analgésicos Não me toque nessa dor Não me toque nessa dor É a minha última A minha última roda Tudo que me soa Sofrer vai ser Sofrer, sofrer vai ser Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Obrigado.